Sejam bem-vindos ao meu canal Hoje eu vi de novo por aí Tá chegando o Halloween Dia 31 de outubro E hoje eu resolvi trazer uma maquiagem Simples de Halloween Mas bem feminina pra vocês Eu espero que vocês gostem E gostem daquele like pra me ficar sabendo Não esqueçam de se inscrever no canal E de me seguir nas redes sociais Se você quiser conferir como é que foi que eu fiz Essa maquiagem de felina Super simples para o Halloween É só clicar assistindo o vídeo E vem comigo Aí eu usei essas duas bases Da Luizense Matte e a da Ruby Rose Que é mais branca que a minha pele Eu queria deixar mesmo o ar mais branco Assim Por isso eu usei essa mosturinha aí E eu fiquei bem branca Como vocês vão ver Como ela é bem diferente do tom da minha pele Mas a junção das duas ficou maravilhosa Ficou bem sequinha na pele E eu amei mesmo E a minha pele é oleosa Depois eu usei esse correntivo aí Se eu não me engano É da Luiz Cobri ele há muito tempo Então não sei exatamente De onde que ele é Nem a cor dele Nem tem na embalagem Mas aí eu faço assim Esse Esse modelo de De iluminação Para iluminar Na olheira No 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 toco do nariz Na testa E no queijo Que é para dar o jogo de luz e sombra E eu gosto muito desse tipo de iluminação aqui Que eu faço também Corre de olho É um pouco Mais Claro do que eu estou na minha pele Agora é o contorno Aí eu pego O mesmo sombra que eu faço Na minha sobrancelha E eu faço contorno Para ter ainda mais E eu leio de sombra Para devolver as sombras Do meu rosto Que eu tirei com a base E eu faço assim Nesse Quando Afuna E abaixo Por baixo Na papada Para afinar um pouco E na testa Eu faço também Para diminuir também E para Colocar a sombra de volta Da onde eu tirei Também faço no nariz Que é difícil de falar Também faço no nariz Que é só Para afinar um pouco No nariz Porque meu nariz É muito bolachinho Muito gordinho Como a dona Não é desse Então Eu faço assim Mas eu faço Para diminuir um pouco Porque eu gosto Pelo menos na ilusão Um pouco mais fina Mais fina E agora Eu passo esse pó Da Ruby Rose Eu passo Onde eu passei O corretivo Porque Nos outros cantos Eu já selei Com o contorno Então eu passo ele Só para selar O corretivo mesmo E Agora eu vou Ajeitar a sobrancelha E essa sobrancelha É diferente Que eu faço Como se eu for Preenchendo a parte Debaixo normal Faço para assim Que eu preencho Minha sobrancelha E depois eu vou Puxando os pelinhos Para cima Como se tivesse Arrepiado Os pelos Como se estivesse Bagunçado Para lembrar um pouquinho Mais O pelo Para ser de gato Para lembrar O pelo de gato Que é mais Arrepiadinho E isso Eu faço Mais Dois 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 Como se fossem Mesmo Os pelinhos Elevantados Agora eu iniciei a parte Do esfumado Do olho Eu pego Esse marronzinho Para marcar O côncavo E depois eu pego O preto Que é para Poder marcar Na pápula Vermóvel Eu deposito Todo Na pápula Vermóvel Primeiro Para depois Com um pincelzinho Mais duro Para depois Eu pegar Um pincel Mais fofinho E esfumar Essa transição Entre o preto E o marrom Que eu tinha colocado No côncavo Para deixar Um pouquinho Mais leve Menos Marcado Para não deixar Nada marcado E ficar mais bonito Essa transição E o preto E o olho Agora eu pego O delineado E vou fazer Um delineado Gatinho No meu olho Bem normal Coisa normal A gente faz E vai puxar bem Mas só que ele vai ser Bem puxado Para fora mesmo Não vai ser Tão pequenininho Como eu faço natural E ele vai ser Bem mais puxadinho Dos dois lados Para ficar mais um olhinho De gatinho Bem puxadinho Como meu olho Não precisou muito Tão Porque ele já é puxado Bem orientalzinho Então eu faço Bem sutil Assim Dos dois lados Para ficar Mais gatinho Agora eu pego Um pouquinho De marrom Que eu passei Lá no conca E eu vou passar Embaixo Junto com preto Marrom e preto Para fazer Esfumado Agora eu vou colocar Os cílios E passar muita Máscara de cílios Em cima e embaixo Para juntar Os meus cílios naturais Aos cílios postiços E embaixo Para ficar mais volume Um volume Mais bonitinho Nos cílios de baixo Agora eu vou passar Esse cajal Na linha d'água Para deixar Ainda mais preto Meu olho Para deixar ele Bem dark mesmo Aí vai passar Em toda a linha d'água Dos dois olhos Para preencher tudo E ficar bem escuro A única corra branca É o olho mesmo O resto Tudo preto E para ficar Ainda mais Marcado Aí eu venho Com o delineador Para fazer O nariz Do gatinho O focinho E para fazer Todos os detalhes Da boca Do nariz Dos pontinhos Que tem E vocês podem fazer E ver o modelo Que eu fiz Ficou Um focinho Bem Pretinho Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal